Nossa Senhora de Anguera nos alerta sobre os perigos da televisão, do cinema, também fala sobre o álcool e sobre o fumo. Vamos às mensagens de Nossa Senhora de Anguera que foram dadas ao vidente Pedro Regis aqui no Brasil. Essas mensagens estão aqui embaixo na descrição para quem quiser conhecer mais sobre as aparições de Anguera. Nossa Senhora diz, vamos para a primeira mensagem que Nossa Senhora nos dá. Em 1989, Nossa Senhora diz, peço-vos para manter-vos afastados da televisão e do cinema. Em 1995, Nossa Senhora diz, queridos filhos, amo-vos imensamente. E desejo-vos conduzir para aquele que é o vosso tudo. Quero dizer-vos que sois importantes para o Senhor e que Ele vos ama e vos chama a sua graça. Não recueis. Viveis num mundo pior que nos tempos do dilúvio. Tende cuidado. Não vos afasteis do Senhor. Rezai, pois somente assim sereis capazes de aceitar o que vos digo. Não quero forçar-vos, mas o que digo é sério. Testemunhais que sois todo de Cristo. Trabalhai pela vossa própria conversão. Afastai-vos do pecado e de toda espécie de imoralidade. Renunciei à televisão, pois a televisão está vos destruindo completamente. Eu quero vos ver felizes sobre a terra e que cada um esteja comigo no céu. Arrependei-vos, convertei-vos e assumi vosso verdadeiro papel de cristão. Acompanhai-me pelo caminho da oração, da obediência, da entrega nas mãos do Senhor. Não recueis. Avante com alegria. Eu fico feliz com a vossa presença. Deus vos abençoe e vos conceda a sua paz. Esta mensagem que vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigado por me ter me despermedido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz. Mensagem dada agora em 24 de abril de 95, em São José do Rio Preto. Queridos filhos, diz Nossa Senhora, acolhei os meus apelos, pois desejo conduzir-vos ao meu Jesus. Escutai a voz da igreja, escutai o meu primeiro filho predileto, o Papa João Paulo II. Eu sofro por causa dos que vivem nas trevas dos pecados e dos que não obedecem ao vigário do meu filho, o Papa João Paulo II. Sede fiéis aos mandamentos do Senhor e da sua igreja. Amai a verdade. Os que amam o Senhor amam a verdade, pois Ele é a verdade. Dizem não ao pecado e acolhei a proposta de paz que meu filho vos deixou. Não vim para obrigar-vos, mas o que digo é sério. Sabei todos que o tempo é curto e já não há mais tempo a perder. Não cruzei os braços, avante, segui pelo caminho que eu vos tenho indicado. Rezai, afastai-vos dos programas de televisão, porque a televisão está destruindo as famílias. Renunciei também ao fumo e ao álcool, para viver, diz, na graça do Senhor. Eu fico triste por aqueles que se tornaram escravos do vício e de toda espécie de pecado. Chegou a hora do vosso sim, não recueis. Eu vos amo e quero ajudar-vos. Escutai-me. Convido-vos também, de modo especial, a confissão semanal. Se os cristãos se reconciliassem com Deus por meio da confissão, o mundo inteiro seria espiritualmente curado. Sois preciosos para o Senhor, por isso, convertei-vos. Mensagem agora de 94. 18 de janeiro de 1994, Nossa Senhora diz, Queridos filhos, sou a vossa mãe e rainha do Brasil. Sou também, de modo especial, a mãe do vosso estado. Aqui, Nossa Senhora estava em Alagoas. Venho hoje do céu para vos pedir que volteis ao Senhor o mais rápido possível. A vossa conversão deve acontecer já. Não fiqueis de braços cruzados. Avante comigo. Sede todos do Senhor. Sede fiéis à vossa igreja. Obedecei ao Papa João Paulo II. O mundo será envolvido por grande escândalo, e os que não obedecem ao Papa não suportarão. Portanto, ouvi o que vos falam os vossos eclesiáticos superiores. Participai com alegria e devoção da Santa Missa. Confessai-vos sempre que sentirdes necessidade de ficar com a alma purificada. Encontrai tempo para rezar. O mundo vai mal porque poucos são os que rezam. Um grande castigo está para cair sobre a humanidade. Rezai e convertei-vos. Tudo depende de vossa conversão. Não é à toa que venho do céu. Eu vos amo muito e quero ajudar-vos. Abri os vossos corações a mim. Dai a mim a vossa própria existência. E não esqueçais. Não esqueçais de rezar o Santo Rosário. Fugir dos lugares onde é profanada a dignidade dos cristãos. Renunciai ao fumo. Renunciai ao álcool. E aos programas de televisão. A televisão está destruindo as famílias. Tende coragem de renunciar ao pecado. Abraçai a graça de Deus. E vos quero sempre ao meu lado. Deixai-vos guiar por mim. Mais uma mensagem de Nossa Senhora. Agora, do dia 9 de maio de 1989. Nossa Senhora disse. Peço-vos para manter-vos afastado da televisão e do cinema. Satanás está solto no mundo, procurando levar a morte espiritual de muitas almas. Cuidado! Estais sempre atentos. Rezai e fazei penitência. Rezai o Santo Rosário. O Rosário é minha oração predileta. Por isso, rezai-o sempre. Se não houver um retorno geral a Deus pelo caminho da conversão e da penitência, um grande castigo poderá golpear logo esta vossa nação. Rezai. Rezai por vós mesmos. Rezai pelos sacerdotes. Rezai pelas vocações sacerdotais. Rezai pelas almas do purgatório. Rezai pelo Santo Padre. Rezai a fim de que Satanás não consiga destruir os meus planos. Mensagem agora de 1991. Nossa Senhora diz. Renunciai ao cigarro, ao álcool e particularmente aos programas de televisão. Por meio dessas renúncias, podeis abrir na vossa vida um espaço ainda maior para oração e para escuta. Das minhas santas mensagens, sabei todos vós que a televisão é o instrumento mais forte e mais pernicioso que meu adversário usa para levar-vos ao pecado e à impureza. A televisão tornou-se hoje um ídolo adorado por todas as nações da terra, chegando em vossas casas com uma mensagem falsa, prejudicial a vós e a vossa alma. A televisão corrompe dessa forma vossa vida, depositando em vossos corações a semente do mal. Não assistais aos programas de televisão, pois somente dessa maneira vós tornareis grandes aos meus olhos. Repito-vos, não vim para obrigar-vos, mas como mãe desejo docilmente conduzir-vos ao paraíso. Mensagem também de 1989. Queridos filhos, eis o meu suplicante apelo de hoje. Renunciei ao fumo, ao álcool e de modo particular aos programas de televisão. A televisão vos destruiu completamente. Queridos filhos, depois de assistirdes aos programas de televisão, já não sois mais capazes de rezar. Não desperdiceis o vosso tempo diante da televisão, roubando deste modo os preciosos momentos para oração e para escuta. Através da televisão penetra em toda a família uma tática sutil e diabólica da divisão e de corrupção. As vítimas mais desprotegidas são as crianças e os jovens, que eu contemplo com preocupante ternura de mãe. A televisão é um dos principais meios usados por Satanás para o engrandecimento do seu reino. Muitos dos que fazem parte da televisão estão espiritualmente mortos, porque se dedicam verdadeiramente a Satanás. Em 89 e 22 de abril, Nossa Senhora também disse Peço-vos mais uma vez para vos manter desafastados da televisão, para que possais perseverar na luz da pureza e da graça. Quantas e quantas mensagens aqui nós temos que Nossa Senhora, desde 89. Olha só quantos anos está nos alertando sobre os perigos da televisão. Como é perigosa a televisão. Primeiro, porque nos afasta da oração, rouba-nos o tempo. Quantos momentos preciosos, momentos que não voltam mais, são perdidos em frente aos televisores. Horas e mais horas. De um dia, imagina de semanas, de meses, de anos que já foram perdidos na frente da televisão. Como é um tempo perdido que afasta da oração. Que depois de ficar vendo a TV durante tanto tempo, a pessoa perde a vontade, desconcentra da oração. Não sente mais ânimo, porque a televisão tem todos os seus atrativos para nos afastar da oração. E também por causa que a televisão, Nossa Senhora mostra, é um antro de perdição em relação à pureza. Quanta impureza, quantos ensinamentos errados, quanta corrupção, quanta divisão, quantos por meio da novela Big Brother, quantos programas de tantos ensinamentos errados. Nossa Senhora mostra como isso é grave para todos, principalmente para as crianças. Pais, avós, não deixem os filhos, netos, perderem tempo com a televisão. Quanto tempo precioso de brincadeira, de conversa, de oração que as crianças e os jovens estão perdendo hoje em dia. Que esse recado de Nossa Senhora, nós possamos atender, afastar da televisão, afastar desses meios de comunicação. Quantas mensagens erradas. Quantas, basta a gente lembrar quantas ocasiões que a televisão já nos denigriu a imagem de tantos padres, da igreja, de sacerdote. Quantos erros. Vamos nos afastar da televisão. Nossa Senhora também fala para ficarmos longe do álcool e do fumo, que podem se tornar vícios. E afastar também das graças de Nossa Senhora. Nossa Senhora de Anguera, que dê a força para que todos se afastem da televisão e passem a rezar mais. Sobretudo o rosário que Nossa Senhora disse que é sua oração predileta. Nossa Senhora de Anguera, rogai por nós.